Onde passa o grupo Cláudio é pura interação com o público. É o espetáculo Orquestra de Bexigas. É um espetáculo de palhaçaria. Aquele clássico com as esquetes do palhaço, divertidíssimo, com interação com o público e que vem pelo Circuito Cultural, que é esse nosso programa que leva cultura, leva arte. A apresentação não tem custo, apenas para quem quiser ajudar. Nesse dia 6, às 19h30, a retirada do ingresso vocês podem ver a partir de uma horinha antes. Você também, se quiser, pode contribuir com um quilo de alimento, um litro de leite ou um livro. A contribuição é voluntária.